A F-350 é carregada de madeira, as placas não foram reveladas, igualmente a identidade do motorista de 32 anos. O motorista foi encontrado pelos investigadores aqui da segunda DP, na mesma região onde a tragédia aconteceu, ou seja, no bairro Nova Lima. E a informação desses policiais é a seguinte, quando o motorista foi avisado de que ele havia matado uma criança, ele olhou para o lado, onde estava a filha, também pequena, um pouco mais velha que a vítima, e nesse momento então, o homem entrou em estado de choque. Câmeras de segurança registraram o acidente no dia 8 de julho. Crianças brincavam tranquilamente na avenida Cândido Garcia Lima, quando a Raíssa Gabriela de Oliveira, de dois anos e meio, entrou de repente na frente do veículo. Ela foi socorrida, mas teve uma grave hemorragia e morreu. O delegado informou que o motorista mora numa fazenda e tem uma casa no bairro Nova Lima. E a avenida onde tudo aconteceu é o trajeto dele. Esses fatos iniciaram com a apuração, com o homicídio culposo, que se revela em três formas, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. Entretanto, pelo que nós estamos concluindo, eu creio que seja uma fatalidade.